O povo é que mais ordena, é o povo a fraternidade. O povo é que mais ordena, é o povo é que mais ordena, é o povo a fraternidade. é o povo a fraternidade. O povo é que mais ordena, é o povo a fraternidade, é o povo a fraternidade. O pueblo a fraternidade, é o povo a fraternidade. Amém. 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 Amém.